Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem, mais uma vez que eu ia perguntar, essa vez aqui mais um vídeozinho mais para o nosso querido, né, Josh, das coisas da sériezinha. Sim, cara, vamos ver o que vai rolar aí. E aí, deixa eu pedir para deixar aquele likezão rolando, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o nosso vídeo é muito importante, até que a gente puder se tornar um membro que vai ajudar muito, né, velho? Com certeza, quem puder se tornar um membro vai ajudar demais, vai ter acesso a mais de 400 vídeos exclusivos, então, meu, vale muito a pena, são os membros que mantêm o canal de pé, sensacional. Para todo mundo que é membro, obrigado pela força, em especial o Gabriel, que dá uma força tremenda aí no canal, e cara, vamos lá, né, velho? Exato, por exemplo, foi muito, muito, foi incrível que você pudesse ver mesmo, temos a agradecer, vocês são brabíssimos, e cara, sem mais delongas, então, mano, bora lá? Bora. Alô? Bora? Alô? Bora? Bora, não estava te ouvindo, manda chinesinho, então, let's go. Tá, um, dois, três, vai. Um, dois, três. É, o Kakyoin aí, né, a TVzinha ali falou que ele não estava do lado, não. A TV deturou ele, né, cara? É, então. Tá, um, dois, três. Mano, aí... Tem uma pegada meio Brasil aqui, né, aí, né, mano? Uhum. É resort, né, pô? É meio que praia, né? Não, não é resort, cara, é Singapura, velho. Ah, mas parece um resort aí. Não, mas é Singapura, não, parece, mas não é, é Singapura, Singapura tem praia. Aí bate carteira, quer comprar mais caro pra turista, parece muito Brasil, não parece, mano? Parece. Toma, te queixo no chão. Mano, já dá pra ver que tem uma coisa errada com o Kakyoin, só ele pela cara dele, né, velho? Ah. É, ele não estava agindo assim. Que isso, mano? Caraca. Caraca, mas vai quebrar, porque você vai quebrar no meio? Vai, mano, olha isso, já tá. Olha só. Aham. Tá, mas tem que tomar até um tranco do Diogo pra parar. Sim. Tá meio caro o que aconteceu, né, cara? Diogo é o nome, né? Ou talvez não é o Kakyoin, né? Será que tem algum mímico? Pode ser, também. Mas eu lembro dele falar assim, de Otaru Kun, assim, desse jeito, ele falava? Não, também, né? Ele tá estranho, né, pô? Principalmente ele. Ih, ó a testa ali, ó. Ah, mas tá só curvada, não tá... Pode ser ligou, já. Então. Leva a criança junto, hein? Pra tirar a criança aí. Que isso, mano. Comeu os besouros. Foi. Por que não é ele, né, pô? É, mas a coisa que infectou ele, porque... Consegue usar o... 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 O stand dele, tá ligado, né? O stand dele. Cara, a cara dele, a olho dele tá esquisito, velho Tá Tem coisa ainda Vamos ver a terra Isso, cara Que isso Tá Tá Porque ele é, né, pô Não é ele Deu pra notar Sem pai agora Sababa Ah, como é do chão Mas se pegar rápido não tem problema, né Dizem Mas ele ficou mais do chão aí Porque A quantidade de gente que passa Maior, não Não vai Acho que sempre foi da altura do Jotaro Não, mas parece que ele deu um buff Quando ele comeu a cereja Toma Nossa, quebrou a Majibla Porra Ou ele mesmo abriu, né Talvez seja O que eu falei Que bufou a altura dele Tá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto